Você já imaginou um lutador de boxe profissional chorando no meio da luta? E não é qualquer luta, era uma luta pelo título mundial dos pesos pesados da WBC. Fica comigo que eu vou te contar essa história. Saudações meus nobres, tudo bem com vocês? Hoje temos uma história intrigante para contar para vocês. Vamos falar sobre o segundo confronto entre Lennox Lewis e Oliver McCall. A luta aconteceu no dia 7 de fevereiro de 97, quando o título dos pesos pesados da WBC estava em jogo. Lennox Lewis era uma força dominante na divisão e estava prestes a enfrentar um desafio problemático. Oliver McCall, um desafio que ele já tinha enfrentado antes e também até então era sua única derrota. Mas essa luta estava longe de ser comum. Para entender o contexto, precisamos voltar um pouco. Poucos meses antes, Mike Tyson havia conquistado o título pesado da WBC. E o confronto entre Mike Tyson e Lennox Lewis parecia inevitável. No entanto, intrigas nos bastidores, rivalidade entre as TVs Showtime e HBO levaram a uma série de eventos infelizes. Tyson era um lutador de contrato com a Showtime, enquanto Lewis estava com a HBO. E como as negociações não andaram, Oliver McCall, que era o segundo colocado no ranking, entrou como adversário de Lewis na disputa do cinturão que estava vago. Oliver McCall era um lutador talentoso, mas com uma trajetória turbulenta. Ele entrou no confronto com as suas próprias batalhas pessoais. McCall foi preso em julho de 96, sob acusações de posse de crack e maconha. E no mês seguinte, ele entrou em um centro de reabilitação para drogas. Isso por si só já era um aviso de que essa luta não deveria acontecer. Mas em 18 de dezembro de 96, em uma coletiva de imprensa para anunciar oficialmente a luta entre os dois, o seu promotor, Don King, disse que ele estava em tratamento e que estaria pronto para lutar com Lewis. Dino Duva, que era o promotor da luta, disse também que não tinha motivos para duvidar dele. Mas antes de contar o que aconteceu na luta, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde contamos histórias e curiosidades no mundo do box, se inscreva no canal. Assim, conseguimos trazer cada vez mais conteúdo. Após o começo da luta, era visto que McCall não era o mesmo de sempre. Lewis dominou os três primeiros rounds com jabs firmes e ocasionou aumentos diretos fortes na cabeça. Mas o mais estranho começou a acontecer no final do terceiro round. McCall se recusou a voltar para o seu canto. Ele ficou apenas andando pelo ringue até que a luta recomeçasse. No quarto round, tudo que McCall fez foi se proteger e andar pelo ringue. O árbitro chegou a interromper a luta para saber se McCall queria continuar. Nesse round, ele lançou apenas dois golpes. Quando o round terminou, o árbitro Mil Lane pegou McCall pelo braço e levou para o seu corner. McCall chorou enquanto Lane e seus treinadores conversavam com ele, tentando descobrir o que estava acontecendo. McCall lançou apenas um golpe no quinto round, antes de Lane interromper a luta 55 segundos após o início do round. Depois da interrupção, McCall dirigiu-se ao vestiário, recusando-se a falar com qualquer um e com a multidão de aproximadamente 4.500 pessoas vaiando alto. Após a luta, Lewis disse que achava que no começo, quando ele se afastava, ele estava planejando enganá-lo ou alguma coisa parecida. Este episódio trouxe à tona questões sobre a saúde mental de McCall e levantou debates sobre a responsabilidade dos envolvidos na luta. O mundo do boxe ficou perplexo com o que aconteceu naquela noite. McCall, que já havia mostrado momentos brilhantes no ringue, lutou contra seus próprios demônios e desmoronou diante dos olhos do público. Após a luta, surgiram várias teorias e explicações para o comportamento de McCall. Inicialmente, ele disse que estava tentando usar uma estratégia incomum de rope-a-dope, como foi usada por Ali contra Foreman. Mas, depois, admitiu que estava lutando com problemas pessoais e emocionais, e a sua mente não estava no lugar certo para competir naquela noite. McCall revelou que estava passando por dificuldades em sua vida, incluindo problemas conjugais e lutas internas. Ele admitiu que entrou num ringue com uma grande quantidade de estresse e angústia, e que não conseguiu lidar com a pressão do momento. A luta entre Lewis e McCall foi muito mais do que um simples confronto no ringue. Foi um lembrete poderoso de que, por trás de brilhantes nocautes e das glórias do esporte, existem seres humanos lutando com suas próprias batalhas internas. Essa história nos lembra da importância de cuidar da saúde mental e da responsabilidade dos envolvidos em garantir a segurança e o bem-estar dos lutadores. O mundo do boxe, assim como qualquer outro esporte, precisa estar atento aos sinais de problemas pessoais e oferecê-lo o apoio adequado. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pela história do boxe. E lembre-se, a saúde mental é tão importante quanto a força física. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. E para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, clique no gongo das notificações.